Fala galera, beleza? Apelão aqui, tamo começando mais esse vídeo E... Deixa eu voltar aqui Eu caí dentro dessa ravina aqui Aí eu Dei uma explorada nela Eu achei até uma dungeon ali De zumbi Só que eu não destruí ainda Porque... Ah, sei lá, eu não tava preparado na hora Mas agora eu tô Aí eu vou lá Eu tava fazendo uma ponte Tá dando um pouco de lag, né? Deixa eu ver aqui Então bora lá Deixa eu colocar umas tochas aqui Ah não, eu não fiz tocha, pera Ixi, eu gastei os carvão tudo Tá aqui, ó Deixa eu fazer aqui umas tochas Eu preciso de madeira também Deixa eu pegar aqui madeira Oh, vou pegar a madeira Beleza Seria bom se eu fizesse uma picareta melhor, né? Uma de ferro, né? Eita Tá queimando aqui Um zumbi aqui do lado Aí Deixa eu trocar aqui já, né? Bom, vamos lá Vamos ver se o lag vai ajudar Eita Tá escurecendo Pera Onde é que eu subi tão Meu Deus Pera aí Tão ali, safado Morreu Pronto Tenho certeza que ele não vai pegar pelas costas Ele é bem ali Por aqui Aqui Ai meu Deus, tá vindo Pera, pera, pera Tem aquela aranha aqui ali Deixa eu já colocar a tocha aqui Ai meu Deus, creeper maldito Não, não, não Tá Ele já explodiu o negócio aqui Esse aqui não tinha baú Eu não mexi não Tá Beleza Ah é, vocês falaram pra eu Ir procurar uma Pra eu procurar uma Vila Cercar ela Eita Tá escurecendo Escureceu Feio Deixa eu já pego Pera, escutei barulho Eu é Eu cercar ela E fazer Dentro da muralha Já fazer O castelo Eita Não tem mais espaço Pera aí Carne Beleza Ai então Como eu já tenho Bastante ferro E tal Agora eu vou sair Pra procurar Né Provavelmente Provavelmente eu vou procurar Sem tá gravando Inclusive Eu até comecei a procurar Já né Porque vocês Tão vendo aí Que eu não tô no mesmo lugar Do último vídeo Aí Provavelmente eu vou começar A procurar Em off Né No caso E Calma aí Deixa eu pegar Aqui Petregulho Ah Aí Será que ele sai À noite Ah vamos à noite Vamos Não dá nada não Vou pegar aqui Eu fui Eu fui parando Nos lugar E fui fazendo Todo lugar que eu parava Eu fazia uma fornalha Aí eu pensava Que eu não ia Pegar E E Acabava que eu pegava E só Junto com o mulano Eu esquecia Que eu tava com o mulano Então vamos lá Pera Que agora Tem uns bicho Ah meu Deus Tem esqueleto ali Ai viado Ai vi Sai 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 Morreu Droga flecha Não Tá Não tem flecha Vamos Vamos dar uma explorada Aqui Eu vim de lá Daquelas Daquelas árvores ali No último vídeo Vocês lembram De eu falar Nossa Aquelas árvores Pois é Eu fui pra aquele rumo Se eu não me engano É até pra lá Que é o lugar Onde eu tava Ahm Eu acho que eu vou Pra cá sim agora Deixa eu ver Tem umas vaquinhas ali Isso meu Isso tá tudo bugado Velho Ó Vou matar aquele porquinho Cadê o porquinho Putz grilha Tem muito Meu Deus O que é aquilo ali Tem muito zumbi Mano Puta que pariu Mano Será que A atualização Dá 1.8 Velho Galera Deixa aí Nos comentários Se tem isso aqui Não 1.8 Mano Mas parece que não tem Nenhum bicho novo Porque se Normalmente eles adicionam Se estranha assim Enquanto tem um bicho novo Que nem aquela casa Da bruxa Será que eu vou lá E se eu morrer Mas tá com Keep inventory Ah eu acho que eu vou lá Véi Bora lá ver O que tem lá Mundo do céu Que susto que eu levei agora Na hora eu pensei Será que eu tô no servidor Mas não tá Não tá aberto Pro servidor Ai bosta Meu teclado Não mas peraí Eu não vou Não tem como eu ir lá Tem um monte de bicho Ah Teclado maldito Quietou Tá Beleza Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Pra ir lá Tá cheio de bicho lá Tem até enemy Meus parentes Tão lá também Acho que eu vou por aqui Ah não Cara Olha Vamos pegar esse aqui Ah véi Não Que raiva Desse meu teclado Véi Porra Olha aí Olha aí Não tô andando não Nossa Sacanagem Tá Vamos lá Calma aí Tem que ser devagar agora Porque tem uns bichos lá Peraí Tá só spawnando bicho Velho Que tanto de bicho é esse Ai meu Deus Ai meu Deus Esqueleto Agora eu tenho que correr Nossa Se meu teclado é bug Agora vai ser Ai meu Deus Tem Puta que pariu Fudeu Tá cheio de bicho Tá cheio de bicho Peraí Peraí Eu não vou entrar nesse bagulho De uma vez não Vixe Tem bruxa ali Será que é dela Será que é de bruxa Tem até ovelha aqui Eita porra Agora fudeu Tem escada E tudo mais Calma aí Não tem nada aqui Ai fecha Fecha Tá WTF Bom Tá né Não tem espaço Então Bom Poderia até morar aqui Velho Olha que Que top Será que é Será que é Daquela bucha lá Velho Estão fazendo As casinhas Diferente agora Para as bucha Para as bruxas É Aí ela Droppou Droppou aqui E foi pra lá Eu acho que eu vou dormir Deixou dormir Para sair Dessa noite Porque Puta que pariu Velho Mano Parece que está no hard Essa bodega Essa bodega Então vamos lá Aí Vamos logo Vai queimar não Filho Bora assim mesmo Bom Eu vou Deixa eu Eu tenho Ah eu tenho uns trigo Que eu vou pegar Que eu vou coletar aqui Ó Ai meu Deus E sem água Velho Tipo não tem água Ai meu Deus Será que é porque Eu diminuo Ah talvez eu tirei a água Ah Não Não Viado Putz grila Não 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 Meu teclado bugou Ah Teclado bugou Ah Explode Puta que pariu Que ódio Nossa Mano Não Eu não estou acreditando nisso Eu não estou acreditando Nisso Não mano Sério Sério Puta Que pariu Como assim Velho É uma audição Da lava Mano Ah não Vai tomar no cu Velho Ai Agora tem que Tem que olhar Bloco por bloco Eu vou pisar Porque puta que pariu Mano Não E esse teclado Também Velho Ah não Nossa Que raiva Velho Ó Tem ouro ali Eu preciso lembrar Por onde eu fui Velho Tá Tinha aquelas árvores ali Ali foi onde eu fiz Lá O bagulho Eu acho que foi Eu acho que era pra cá Mano Vamos ver Nossa Eu andei tanto Que eu nem lembro mais Não foi nessa ravina aqui Não Ou foi Sei lá Mano Nossa Eu sei que ela é muito grande Vota Fuck Pera aí Deixa eu Colocar aqui Eita Eu perdi as pedras Tudo Bom Eu acho que eu vou Ter que dar uma explorada Agora né De todo jeito Mano Velho Eu tenho que voltar Lá naquela casa Velho Ah não Vai tomar no cu Teclado Maldito Culpa desse teclado Que eu tô morto Olha aí Olha aí Olha aí Eu não vou pra frente Não vou pra frente Olha só isso Olha só isso Ah não Sacanagem Não tô aguentando isso não Não tô aguentando isso Ó Ah Teu bug não Então vamos aqui Eu tenho que voltar naquela casa Velho Eu não tô lembrado Pra que rumo ela era Velho Talvez eles Talvez era daquela bruxa Às vezes fizeram a casa Sei lá mano Deixa aí nos comentários Velho Esse trem é muito louco Eu não tô no servidor Velho Calma aí Pra cá Eu lembro que tinha uma montanha Com um buraco dentro Que eu fiquei lá Calma aí Que era nesse bioma aqui Mas então galera Então é isso É Eu vou procurar aqui Se eu achar aquela casa Eu vou Eu vou esperar Pra gravar Pra Né Sei lá Se eu achar ela de novo Aí eu vou Mostrar ela no próximo episódio De novo E aí Deixa o like aí Abate lá Pra seus amigos E é isso aí Valeu Falou E Tchau seus delícias Tchau 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 Tchau